E aí, irmão? E aí, Will? O que você trouxe pra nós aí? Cara, vou iniciar o giro semanal de entretenimento de hoje com uma excelente dica de peça teatral para toda a família. Trago pra vocês o renomado espetáculo musical A Bela e a Fera. Que legal, hein? Única apresentação no dia 30 de setembro, às 15h, no Teatro Santa Terezinha, que fica localizado na rua Arthur Bernardes Sem Número, em Bragança Paulista, cidade que fica a 85 quilômetros de São Paulo. A peça conta a história de Bela, uma jovem bonita e inteligente, que vive em uma pequena aldeia e é considerada estranha pelos moradores locais. Seu pai é um inventor nada talentoso, porém muito esforçado, mas perdeu toda a sua fortuna ao longo dos anos. Bela é cortejada por Gaspar, um jovem caçador da aldeia que pretende se casar com ela, mas Bela não demonstra interesse algum, pois acha Gaspar uma pessoa muito primitiva. O pai de Bela decide ir viajar para uma feira de inventores e, no meio da viagem, ele se perde na floresta, Luizito. Caramba! Onde, a todo momento, uma fera monstruosa, surgindo em meias às folhagens, ficam aparecendo toda hora para ele e acabam capturando o velho. O tornando, logicamente, o seu prisioneiro. É aí que começa a história. É nessa hora que Bela, bravamente, vai em busca de seu pai, embarcando em uma grande aventura que encantará crianças e adultos de todas as idades. Aí ela vai atrás do pai, vai conhecer a fera e vai se apaixonar pela fera. Agora, eu não sei se larga o pai lá. É, esqueceu do pai. Essa que é a história. Da hora, legal. Legal, não sabia dessa história. Pois é. Existem algumas versões de A Bela e a Fera. Essa eu não conhecia. Os ingressos podem ser adquiridos através do site megabilheteria.com e custam de R$ 47,50 a R$ 118. Boa, legal. Essa sala teatral possui uma excelente acústica e poltronas super confortáveis. Para maiores informações, o telefone é o 11 4035 1123. Repita. 4035 1123. Musical A Bela e a Fera. Única apresentação, hein? Não vai esquecer. Legal, hein? Muito bacana. Vai bombar, Will. Você que manja. Ah, vai. Vai lotar. Vai lotar, certeza. Criançada vai estar doida. A primeira versão, olha só essa curiosidade. A primeira versão dessa fábula mundialmente conhecida foi escrita pela francesa Madame de Villeneuve em 1740. De lá até hoje, a gente está em 2023. Os caras ainda estão usando a história para fazer peça. Olha o sucesso da peça. Desde 1740, cara. Nossa, quase 280 anos. É. Caramba, tempo mesmo. Demais, né, cara? Muito. Eternizou, né? É, pegou, né? O que tem de histórias assim, né? Tem tantas, né? Rapunzel. É, aquela que viu o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera. É, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, nossa. Eternizou. Eternizou. Verdade. Muito legal, né, cara? É, fica a dica aí, né? Passeio da hora aí, né? Deixar de ir no shopping, né, Will? É. Ó, lógico. Comprando um passeio bacana desse, um preço bom, né? Sim, sim. Você pode comprar, vai vender na bilheteria, mas eu acho difícil. Eu acho que não deve arriscar. Porque eu acho que vai lotar, né? Então o negócio é comprar antes aí, né? Através de uma mega bilheteria, né? Tranquilinho. Compra aí, já fica o seu ingresso. Melhor coisa. Vai tranquilinho, né? É, melhor coisa. E agora eu vou falar sobre um grande lançamento nos cinemas, Luizinho e Luizinho. É. O super esperado Besouro Azul. Ó. É, Besouro Azul. Que já está em cartaz no Brasil desde o dia 17 de agosto. O filme conta com a estreia também da atriz Bruna Marquezine. Olha isso. Olha. Atualmente com 28 anos de idade. É a estreia dela no mundo cinematográfico de Hollywood. Que legal, hein, meu? Seguindo os mesmos passos de Rodrigo Santoro. Da hora. Bacana, né? Ela é linda, talentosa. Eu adoro essa menina. Nos quadrinhos da DC, que é o DC Comics, nos Estados Unidos, o filme conta a história do jovem mexicano Remy, que, recém-formado, volta para casa cheio de inspirações para o seu futuro. E, em meio à busca por seu propósito no mundo, o destino surpreende o rapaz. Ao colocar em seu caminho uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena, conhecida como escaravelho. Esse besouro azul, caramba, meu, olha que bacana essa história, escolhe Remy para ser o hospedeiro simbiótico, lhe dando incríveis poderes. Olha. Aí que ele fica... Aí que ele fica cheio dos poderes, quando ele se transforma no besouro azul. Eu vi o clipe, é bem legal mesmo. É super interessante, cara. Interessante. Ele tá indo bem de bilheteria? Tá, tá indo muito bem. O filme custou 120 milhões de dólares. Bruna Marquezine recebeu o cachê de 600 mil dólares. Estamos altos, hein? Ah, você induziu a gente a falar errado. Você induziu. Quantos milhões? É. 600 mil? Ah, tá bom, né? 600 mil reais. 600 mil para aparecer para o mundo todo, né? 3 bilhões de reais para fazer um filme. Tá ótimo. Caramba. É. Tá ótimo, né? Invertido para reais, é. É. Tá bom, tá bom. 3 milhões. Tá belezinha. Bruna, um grande beijo para você, tá bom? Da hora. Vamos assistir o filme, então, hein? Esse aí ainda não... Ela merece. Só viu o clipe. Ela merece. Merece. Muito talentosa essa menina aí. E outra, imagina. O pessoal acha que é fácil, hein? Para chegar nessa posição aí. Quanto que ela já não ralou, hein? É. Claro que sim. É verdade. E humilde, menina humilde. É isso aí. É isso aí. Sucesso. A próxima indicação da agenda semanal é a visitação à 41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Aí sim. Que começará no dia 1º de setembro e se estenderá até dia 24 do mesmo mês. No Parque Municipal Edmundo Zanoni, localizado na Avenida Horácio Neto, número 1030, no bairro Vila Luanda. Tradicional evento há mais de 40 anos que celebra a chegada da primavera, com uma maravilhosa exposição de flores e morangos. Atibaia é considerada a capital nacional do morango e uma das maiores produtores de flores do Brasil. 25% da produção nacional de flores é de Atibaia. 25%? Da produção do Brasil inteiro. Não é de Jarinô. Não. Inclui Jarinô. Tô falando de flores agora. Ah, tá. 25% da produção nacional de flores é de Atibaia. Ah, legal. E o que traz muito orgulho para a Associação Hortolândia de Atibaia, que realiza a festa a fim de promover e incentivar o trabalhador do campo. Ó, legal. É isso aí. Legal, né? Ótimo. Muito legal. E a produção rural do município. O evento oferece muitos atrativos, como lançamentos de flores, gastronomia de todos os tipos, shows culturais, pavilhão de exposições, mini shopping, salão do artesão, bom odore, taiko e muito mais. Serão mais de 100 expositores nessa edição. O visitante também poderá comprar flores e morangos diretamente do produtor. Serão mais de 6 mil itens à venda. Distribuídos pelos 38.700 metros quadrados do parque. Que inclui também um museu de história natural fantástico com entrada gratuita. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do parque ou pelo site www.floresemorangos.com.br. E os ingressos custam de 22 a 44 reais. Mais informações com a organização da festa. WhatsApp do dono. Do dono? Ah, sim. É o 11. Pressionar ele. Repita. Olha, vou te falar uma coisa. Para quem nunca foi na festa das flores, vai adorar. Para você que já foi, você vai gostar também, porque tem sempre novidades, entendeu? Mas para quem nunca foi, é uma festa inesquecível. Inesquecível. É muito bonito mesmo. É, fora o pátio de alimentação também, tem bastante coisa gostosa para comer lá. E o chão de bondor e taiko. Sim, sim. E aquele cheiro de festa, aquele pernil. O delicioso, né? É gostoso. Chope. Chope de morango. Chope de tudo que você imaginar. E agora, presta atenção, uma dica de ouro para você que está meio sem dinheiro, está meio caído. No dia, no dia 1º de setembro, presta atenção, será numa sexta-feira, quem levar um quilo de alimento não perecível, a entrada é grátis. Ó, show de bola. Dica de ouro, hein? Só não vale sal, tá, pessoal? Sal não. Sal não vale. Ó, somente no dia 1º do 9, você vai economizar um bom dinheiro, 44 reais cada ingresso. É, então. Entendeu? Não é que você tem a família aí de cinco pessoas, cada um leva um quilo de alimento, entendeu? Ó, dia 1º de setembro, sexta-feira, para quem pode também na sexta-feira, né? É só um dia, né, Will? Só nesse dia. Só nesse dia. E para finalizar a notícia da festa de flores e morango, o Pod My Brothers caiu de presente do CDA de Atibaia, do clube CDA de Atibaia, e da diretoria da festa de flores e morango, um par de ingressos para sortearmos para os nossos inscritos. Ou os nossos seguidores do Instagram. Corre lá no Instagram, pessoal, que vai ter as regrinhas lá. Já tá lá. Já tá prontas as regras, tá bom? Para concorrer ao par de ingressos. Beleza, pessoal? Vê lá como tem que fazer para ganhar. Pô, irmão, é isso aí. É só acessar lá, arroba PodMyBrothers do Instagram, que vai estar lá a promoçãozinha lá para você ganhar um parzinho de ingressos. É isso aí. Guarda aí, Will. É isso aí. Minha dica de entretenimento agora é o incrível e fabuloso Roller Jam. O que é isso aí? O Rick de patinação incrível de última geração, com uma infraestrutura completa, com muita iluminação de LED e um som perfeito de alta qualidade, num espaço retrô com estilo americano. Já patinou no gelo? Já, mas esse aqui não é no gelo. Esse aqui é piso de madeira. Ah, de madeira? Esse é madeira. Esse é o melhor piso que tem nos Estados Unidos e está aqui no Brasil. Sensacional. Esse aqui não é no gelo, tá? Não. Olha só. Não aparece. O patins parece, não parece? É. É. Lembra bastante, né? Porque ela tem roda. O patin de roda não é no gelo. O do gelo é lâmina, amigão. Você vê que a gente manja tudo de patins. Manja muito. É de tudo, né? É gostoso patinar. Toma uns capote, mas é gostoso. Aquele inline, né? É um patinzinho inline. Tem o... É, aquele que é redinho, né? E tem aquele de 2 e 2 também. É. Tem. Tem os dois tipos. É. Eu sou da época que usava isso aí no mercado. Você pensava que faltava troco, acendia a luzinha lá. Ah, tem ainda. Aí vem a menininha lá com a porchetinha. Lembra disso? Mas tem no Carrefour aí. Tem ainda? Tem ainda. Ah, lembra. Tem aí, hein? Tem sim. Desculpa aí, hein? É, então. Estava falando sobre a estrutura, né? Que inclui... A estrutura inclui restaurante, mesas de bilhar, fliperamas. Olha só. Até isso tem. Até isso tem. Que legal. E telões de alta resolução. Esse estilo de rink de patinação, disco, já é uma tradição nos Estados Unidos e uma grande novidade no Brasil. Tem muito nesse tipo de rink de patinação nos Estados Unidos. Estilo retrô. detalhe, vocês vão ouvir daqui a pouco. Não vou nem falar agora. O Roller Jam está instalado numa área de 1.200 metros quadrados no bairro da Moca. Mais precisamente na rua Fernando Falcão, número 393 em São Paulo. No local, as músicas tocadas são anos 70 e 80. Balada. Que da hora, mano. Muito sensacional. É voltado pra nós. Essa notícia é voltada pra nós, que passamos dos 40 anos, entendeu? Que é o nosso público fiel, que é de 40 a 90. É. Curtiu um sonzinho dos anos 80 aí, a 90. Olha que legal. Da hora mesmo. Em cima de um patins aí, né? Aí você vai se empolgar. É divertido, né? Você vai lembrar da sua época. É diversão garantida. E as mesas de flipper também são retrô. Tudo com o tema das antigas também. Pô, eu tô com a vontade de jogar um pinball. Lá tem aquela mesa que eu não sei o nome. Aquela que tem o ar assim. Aí você vai batendo. Ah, sim. Que fica lá. Air flash. Air fly. 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 Tá aparecendo agora nas imagens. É. É. Essa é das imagens aí. Air fly. É. Air fly. Eu prefiro o flipperama. Mais da hora. É muito bacana, né? Olha só, pessoal. Geralmente, o espaço também pode ser reservado para festas, confraternizações e eventos. Dá pra fazer a festa lá, Luizinho. Fechar o patins só pra com a tua galera. Bora. Vamos. Vamos. Chamar o pessoal do futebol lá pra patinar. Bora. Se você não possuir patins, não tem problema. Pois lá você pode alugar pelo valor de 20 reais por 3 horas. Ah, bom. Justo. 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 Porra. Segue valores e horários disponíveis da casa. Funciona de quarta e quinta, das 16 às 22 horas, com entrada de 30 reais. Ok? Às sextas, o horário é das 16 às 23 horas, só que custa 35 reais. Aos sábados, funciona das 15 horas às 4 da manhã. Caramba. É uma verdadeira balada, cara. Que da hora, velho. Curtindo o som zero ainda. Sabe quanto que é o valor de sábado? É. 40 reais. Para entrar. Quarentinha. Barato. Oh, tá ótimo. Ótimo o preço. Ó, 40 para entrar, não tem o patins mais 20. Tá legal, tá bom o preço? Porra. Barato demais. Tá ótimo. Joga um flipper, escuta um som. Não. E aos domingos, você poderá patinar das 16 às 22 horas, por 40 reais também. Patinação que não acaba mais. 40 reais o domingo também, tá bom. É difícil patinar, né? Ah, mas você aprende. Detalhe, lá tem monitores. Ah, legal isso aí. E além do patins, os equipamentos de proteção estão inclusos também nesses 20 reais. Ah, já tá todo junto, né? Ah, já tá todo junto, né? Ah, é. E lembrando que o piso é de madeira, tá? É o melhor piso para andar em patins de rodas. Da hora, é. Sensacional. Muito bacana, né? Da hora, excelente. Ó, não é necessário agendar visita, hein? É só chegar lá, pessoal. Chegar, chegando. Chegar, chegando. Roller Jam. E tem ainda em Moema, hein? Se eu não me engano, tem outro em Moema. É isso que eu falei da Moca. Ah, tem dois, então. Tem dois, tem dois, tá? Mais informações pelo fone 11 4561 0090. Repita. 4561 0090. Ou pelo site rollerjam.com.br. Roller Jam, que significa pista de patinação. Ah, é? Significa isso? Roller Jam. Olha, que passeio, hein? Que dica, hein? Sensacional. Imagina, Will. Da hora. Ficar escutando o ano 70 e 80, sábado, até 4 horas da manhã. Patinando. Patinando e dançando com os amigos, fazendo exercício, descontraindo. Pode ir com a família, lugar, ambiente familiar. Da hora. Pode ir tomando o seu drink. Sim. Fantástico, hein? Se quiser comer uma coisinha. Tem tudo lá. Pronto. Olha a lanchonete que bonita. Sensacional. Tá lindo. Tá lindo. Sensacional, Will. Eu achei muito legal. Tá lindo. Um passeio super diferente, né, Luizinho? E coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Sim. Um sistema desse, eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Também não. Já tem um público específico mesmo, né? Porque eu acho que também é o seguinte, né? Pra você colocar, pra atirar no gelo, deve dar muito mais trampo, né? Pra você cultivar aquele gelo lá. Ah, manter lá tudo muito mais caro, né? Deve ser muito mais caro, né? A manutenção. Às vezes não ia ser 40 reais no gelo, ia ser um 100. Exato. É, pra você entrar, pra gente não. Exatamente. E a sugestão de show musical hoje é um dos ícones da música popular brasileira. Ele que está de volta depois de um pequeno problema de saúde. Cantor conhecido não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo, com sua presença marcante e envolvente. Eu estou falando de... Sidney Magal! Ó, aí sim! Tá a cara do Datena, hein? Tá a carinha do Datena agora. Cara! Caramba, mano! Caramba, que legal, hein? Esse aí, eu já vi ele tocando, é muito legal. É lenda. Boa, cantando, né? Nossa! Isso é lenda, cara. Isso é sensacional. Sensacional esse cara. Ó, esse cara, ele é fantástico, né? Sim. Tanto é que não tem nem ninguém parecido, assim, com ele. Não tem, não tem. Realmente não tem. Ele é cantor, dançarino e pouca gente sabe. Ele é dublador. Ah, é? Muitos desenhos, se você reparar, tem a voz dele. É a voz dele. Quem, por exemplo? Tem um vozeirão, né, mano? Ah, eu não lembro quem agora, mas ele tem várias dublagens. Olha só, cara. Que bacana, né? Tem um vozeirão dele. Tem um vozeirão nervoso. Tem, tem. Sidney Magal, nascido no Rio de Janeiro em 1950. Atualmente, o tiozão está com 73 anos de idade. Tá bem, né? Pô. 73 anos? Tá ótimo. O show do intérprete será no dia 22 de setembro de 2023, no bar Charles Edward. Olha, que bacana. Lá no Kiko. Tá bar top, hein, cara? Que bacana. Pô, a gente podia combinar, hein. Pô, fica localizado na rua Muriti, sem número, no Itaí Bibi, lá em Sampa. A abertura da casa será às 18 horas e a banda Remake abrirá o show às 21 horas. E o Astro Magal sobe ao palco à meia-noite e 45. Caramba. Tarde, hein, Magal? Cara, 73 anos pra rua, mano. Tá na noite, hein, pois é, né? Nessa hora ele vai começar o show. Ele tá fazendo uma matineira, ele tá lá, meia-noite e 45. Não, e detalhe, um show que ele vai cantar em média 25 músicas. Caramba. Olha, 25 músicas, então ele vai duas horas de show. 25 sucessos consagrados pelo público. Sidney Magal é casado com Magali West desde 1982. Possui três filhos e uma neta chamada Madalena. Uma homenagem referente a um dos seus grandes sucessos, Sandra Rosa Madalena. Eternizou. É. Que da hora. O ingresso para o show... Essa aí é balada, né? Essa aí é da Rainha da Chucata. Rainha da Chucata. O ingresso para o show já está à venda através do site clubedoingresso.com e custa 160 reais. Mais informações pelo telefone 379-2804. Repita. 379-2804. E detalhe, ele tá com esse show marcado e sabe onde ele vai fazer show em setembro também? É. No Tóquio Marini Hall. Olha só, cara. Olha. Tóquio Marini é gigantesco lá. Caramba, para encher o Tóquio Marini, acho que vai... Sei lá. Oito mil pessoas? Caramba, tudo isso? É, por aí, hein? É, por aí. Não sei se chega tudo isso, mas tá beirando aí. Nossa. É, o Charles Edwards não é... Não tem tanto espaço assim. O Charles Edwards é mais eletizado, né? É, o Charles é mais intimista. Vai ser o show mais intimista, mais eletizado. Você vai ficar pertinho dele, né? Agora, esse aqui é mais para a galera do Tóquio, né? Exatamente. Quem não conhece o Charles, eu conheço bem lá, né? Aliás, a gente já foi lá algumas vezes. É um excelente local. E o rolê é garantido, né? Garantido. Porque você é o que a gente falou, é intimista. Intimista. E olha esse bar. Que bar aconchegante, bonito. Olha aí as fotos. Eu tô vendo aí, tô morrendo de saudade, cara. É, né? Pô, você é louco. Me chama que eu vou. Eu vou. Eu, eu. O bar Charles Edwards existe desde 1995. É. É antigo. É antigo. É bem tradicional em São Paulo. Bem tradicional. É um passeio legal. O dono é o Kiko. É o Kiko. É o Kiko. É um passeio legal. Passeio legal. Uma curiosidade. Sidney Magal era primo de Vinícius de Moraes, cara. Ah, é? Eles eram primos. É mesmo? É. Não sabia, hein? Atualmente, o cachê de Magal é de? 130 mil reais. Quanto você acha que tá? Eu acho que é um 160. Antes fosse, atualmente o cachê do Magal é 38 mil reais. Tá bom, né? Tá bom, pô. 38 conto. 38 conto. 73 anos curtindo. Tá bom, né? 38 conto por duas horas. Quantas horas que dá pra tomar lá no Charles, hein? 38 conto por duas horas? Eu tenho que trabalhar quantas horas aqui nesse podcast? Pra não ganhar... Ganhar o quê que vai ganhar? Experiência. Deixa eu te falar, meu. Não tá ruim, não, meu. Ele é considerado até hoje o maior amante latino. E o nome verdadeiro dele é Sidney mesmo. Sidney. Só que não é Magal. Não é Magal. É Magalhães. Ah, Magalhães. Ó, mas tem a ver. É o diminutivo. Ele é da hora, né? Só tirou umas palavrinhas aí. É. Pô, que legal, hein? Foi casado duas vezes só na vida. Ah, é? E muitos anos, acho que com a primeira mulher. Conhecei-se aí desde 82. É, porque no começo de carreira o cara era galã mesmo, né? Ah, sim. Interessante. Mas aí que tá, o cara é galã, mas às vezes o cara não mistura as coisas, entendeu? Família é família. Sim, sim. É interessante salientar que ele manteve a voz legal. Ele cuidou bem da voz. Você vê que ele mantém o mesmo vozeirão que ele tinha há 20 anos atrás. E eu vou te falar, vai lotar. Ah, vai. Pessoal gosta, pessoal gosta. No Charles ainda? Sabe por quê? A alegria é garantida, né? Então é festa, festa. E a palinha de hoje será um trechinho de um de seus maiores sucessos. Meu sangue ferve por você. Aí sim, hein? Gravado em 1977. Som na caixa, DJ. Quem é o cantor? Quem que é o DJ? Caiou. Caiou a água. Olha, tá parecido. Minha. Ah, ó. Toda minha. Energia. Juntos. Nessa noite. Quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Que demais! Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo E o quê? E o meu sangue ferve Por você Olha, a gente se superou Estourou, a gente estourou Sensacional, viu? Parabéns, irmão Pra mim era o Sidney Magal Que tava aqui do lado Você viu, cara? Que interpretação, meu Se fechasse o olho Eu acho que era ele Galera, muito obrigado Uma singela homenagem Ao grande Sidney Magal Que passou por uns momentos difíceis No hospital Ele passou mal Ele tem pressão alta Chegou a quase desmaiar no palco Um grande abraço Um grande beijo pra você Sidney Continue aí com a sua força Inspirando os mais velhos Ok? Um grande abraço pra você Que curtiu o nosso programa Um grande beijo pra você Que tá chegando no nosso podcast Que é novo e inscrito Acompanha a gente aí Tá bom, pessoal? Até o próximo programa Pode mais, bro Adeus!